E a gente confirmar a nossa classificação em primeiro lugar no grupo da Libertadores. Vamos enfrentar o Alcas, que é o time que tá na terceira posição. No jogo passado a gente meteu dois gols e olha só, a gente pulou já pra terceira posição na artilharia, atrás de Keno e Borja. E o jogo vai ser na nossa casa, ou seja, boa chance de a gente tentar virar artilheiro. O Alcas tentando aqui chegar, bateu ali tudo torto, mas acho que ganhou um escanteio ainda, hein? Nada. Pra cima. Tabelinha com o Martim. Boa bola, Martim. O cara veio junto, hein? A gente consegue botar na frente, se manda o camisa 10. Quase perdi a bola, tocou, que bolão pro Veiga, perdeu. Nossa senhora, Veiga. Marcação, a gente gira bonito. A gente fez um golaço daqui contra o Galo e tenta de novo. Rapaz, o Alcas tá botando a bola no chão, o Palmeiras não consegue encostar. Veiga. Veiga. Passando o Lucas aqui. Solta, Veiga. Vem, Lucas. Vai passar o Martim. Bola pro Martim. A jogada é sempre assim. Funciona muito. Gol do Palmeiras. A ligação Martim e Lucas é inacreditável. Funciona muito. E é sempre assim, o Veiga passa, a gente consegue achar esse passinho aí, ó. O Martim acalma a bola. Como poucos. E depois também fuzila como poucos, hein? Que jogador, amigos. Alcaio Paulista. Faz o cruzamento. Tirou lá o Ângel. Bola volta pro Palmeiras, nada. Com Alcas. Carrega a bola, o Lucas pelo meio. Vai levando. Escapando todo mundo. Quero dar uma segurada. Vai passando o Piqueires. Bola no Piqueires. No Caio Paulista, né? O Caio Paulista. Boa bola. Rony. Foca no Lucas. Lucas. Baixa agora aqui no... Moreno. Tá lá. Tá lá. Até me perdi todo aqui, velho. Moreno aparece bem pra fazer 2x0. O Palmeiras vai batendo Alcas. E vai jogando bem agora, hein? Boa jogada. O time trocou bem o passo, né? E o Moreno, ó. Recebe bem. E chuta forte. Detalhe, né? Mais uma assistência do Lucas. Olha o cruzamento. Murilo tira. Vai, joga tranquilinho, gente. Olha lá, ó, Martinho. Ficou bola. Esse carinha corre bem, tá? Cortou ele. Corta mais um também. Lá vem a bomba. A batida. Quase um bonito gol do Camisa 10. Será que o Martinho vai fazer um de cabeça? Vamos lá. Cruzamento. Foi um bom cruzamento. Voltar pra gente. Leva na linha de fundo o Lucas. Adiantou demais. Ganhou o escanteio de novo. Olha o cruzamento. Agora vai o Martinho. Quase que ele faz. Esse cara é impressionante. Olha. Olha o espaço que deram. Lá vai ele. Bateu no cantinho. Pra fazer o dele também, pô. Pra entrar de vez na briga pela artilharia. Pra talvez a gente chegar no nosso melhor momento do Palmeiras, né? Agora sim, a gente tá marcando bastante gol e dando bastante assistência. A zaga deles deu espaço. A gente carregou e depois a categoria, né? Só tira do goleiro no cantinho, ó. Cara, dormiu e a gente roubou a bola. Já. Leva pelo meio. Já toca aqui de lado pro Arthur. O Arthur vai fazer. Escapou. A bola aqui, ó. Ó o Arthur. Boa jogada. De novo ele. Tentou cruzar. Tira ali o zagueirão, velho. Boa jogada. Tá valendo tudo isso aí. Olha o golaço. Que isso. Que fase. Que golaço pra fazer o quarto do Palmeiras. O Palmeiras vai destruindo o Alcas. Rapaz do céu. Pra ir com moral das oitavas, hein? A gente já tava classificado. Antes desse jogo, mas... 4x0. Sempre é bem-vindo, né? Olha só. O Veiga ajeitou. E, cara, essa batida tá muito forte nossa, né? Mais um golaço. Nossa senhora. Final de partida. Grande partida do Camisa 10, hein? Duas assistências. Dois gols. Torcida. Feliz da vida. E o Palmeiras segue firme. Sai com nota 10. Bom, depois da classificação pela Libertadores, agora a gente vai focar um pouco no Campeonato Brasileiro. Se liga, ó. Vai ter vários jogos no Campeonato Brasileiro. E, por enquanto, a gente não tá... Temos o calendário, sim, da Libertadores. A gente vai pegar o Libertado Paraguai. E, pelo Brasileiro, a gente pega o Juventude, né? O Juventude, que tá na zona de rebaixamento. E o Palmeiras, que tá ali tentando ficar no G5. A gente entra, sai o tempo todo. O Palmeiras já vai pra cima do Juventude. E tem o toque aqui, mano. Ah, toquei errado. Pobre a bola. Vai vir comigo, Veiga. Olha o Nenê aí, mano. 42 anos de idade e aqui desfilando em campo ainda. É o vovô, né? Vovô, Nenê. O Rony faz o cruzamento. Muito forte, mano. Briguei, briguei, briguei. Ai, cabeceou mal. Capamos bem. Vai tabelando o Palmeiras. Ele é perigoso. É o Martim. Tocou atrás. Richard Hills. Martim, toca no Lucas. Achou o Veiga. Olha o chute cruzado. Que golaço. Que isso, mano. Rafael Veiga faz um bonito gol. O time foi tocando bem demais a bola. A gente ajeitou pro Veiga. E aí? Ele faz isso. O Palmeiras sabe, hein? É Veiga fazendo golaço. Lucas, Martim. Que fase. Cuidado, cuidado. Boa. Já chegado dos caras. Luiz Oyama. Boa. De novo. Vai vir no Juventude. Os caras tão afim. Isso, Murilo. Olô. Foi secasso agora ali. Pro lateral. E se manda o Lucas. Escapou. Já achou atrás o Veiga. Veiga tocou. Olha o Moreno a batida. Thiago Couto. Canteio. Olha o cruzamento. Tirou. Voltou no Piqueires. Bateu. Tira a zaga de novo. Pressão do Palmeiras, mano. Essa jogada é muito forte do Lucas. Vem o cruzamento. Tirou o Rodrigo. Martim. Tocou pro Lucas. O Lucas vai chegar. Ele chega. Ele vai pra cima do goleiro. E aí, toma a cavadinha. Colasso do Camisa 10. E a bola do Martim, hein? Como joga o nosso centroavante. Cara, ele girou e deu um lançamento perfeito. A gente passa na frente do lateral. E aí, a categoria, né? Tira de cavadinha o goleiro pra fazer mais um pro Palmeiras. Vem, Lucas. Vamos lá. De longe. A pancada testou o Thiago Couto, hein? Canteio. Bola cobrada. Tira Nenê. Voltou pra eles. Zé Rafael jogando. E que bola! Que bolão do Zé Rafael. Lá vem o Lucas. A batida! É mais um. O Zé Rafael quase nunca joga. Mostrou o seu valor, hein? Aí, Abel. Deixa o cara de titular, pô. Só tem ele moreno ali de volante. Olha que passe que ele deu, mano. Sensacional mesmo. E aí, o homem tá iluminado esse aí também, né? Tudo que faz tá dando certo. Dominou, ajeitou. E tira do goleiro com uma qualidade incrível. Ó, vem ele de novo. Cara, o espaço que o maluco deu. Vai levando. Mais uma finta. Que isso? Que isso? Que gol absurdo. Juventude marca via Wi-Fi. Cara, não dão combate. E aí, mano. E é complicado pra eles. Tribulou bem. Levou. Fez outra finta. E tira do goleiro. Muito bem. Agora sim, temos o nosso hat-trick. Final de jogo. Mais um 4x0. Mais um show do Palmeiras. E aí, ele foi pegar a bola. Aí, o hat-trick no Brasileirão. Nosso primeiro, né? Ou estou enganado. Ele sai com nota 10 também. E melhor na partida. Está dando entrevista ali no fundo, ó. Com a vitória, voltamos aqui para o G5, né? Estamos na quarta posição com 17 pontos. O líder é o Cruzeiro, mano. A liderança vai se alternando muito. O Brasileirão é muito disputado, né? Assim como foi a última edição da Vida Real. Aqui também segue essa mesma linha. E tem vários times bons. Essa é a verdade, né? A gente pega os campeonatos europeus. Tirando a Premier League, que tem vários times bons também. Mas, geralmente, são dois, três times fortes. O resto, mais ou menos. E alguns times fracos. O Brasileirão sempre tem vários times que são bons. E podem conquistar o título. E aqui a gente já viu o Galo, o Flamengo, a liderança. Agora o Cruzeiro. E a gente quer chegar lá também. A gente vai enfrentar o Cuiabá, que estava na segunda posição algumas rodadas atrás. O Cuiabá agora está na sexta posição. E, bom, viramos o artilheiro do Brasileirão, tá? Esse vai estar numa fase iluminada. Nove gols em nove partidas. E oito assistências em nove partidas. Já vem o Palmeiras com o Veiga, hein? Recebendo boa bola do Lucas. Olha... Ih, rapaz, que jogada! Jogada! Pegou o Walter. Palmeiras está jogando muito. Canteio. Tem o cruzamento. Não deu certo. Moreno. Rony. Murilo. Bateu virando. Não deu certo. Deu bem ali o Marcos Rocha. Lucas domina e escapa do primeiro. Olhando para o Martim. O Martim não se posicionou. Vai mandar a bola para ele. Escapa bem. Agora toca no Martim. Martim chuta. Walter pega de novo. Canteio. Cruzamento. Martim já posicionado. Walter de novo. Mais um escanteio. Vai no Martim de novo. Desviou. Sobrou atrás. Daverson sai com ela. Daverson. Olha o Ronald Lopes. Bateu. Sobrou ali para o Lucas Mineiro. Ele acha. Wellington Silva. Daverson. Daivinho. Lei do ex, né? A lei do ex. Daverson faz e abre o placar para o Cuiabá. Palmeiras estava melhor na partida. Mas o Daverson é chatinho, pô. O cara sabe jogar legal. Boa jogada, né? O Wellington Silva escapa, toca e chega batendo de primeira. A gente estava bem demais no jogo. Vamos lá. Vamos buscar um empate aí. Tem o Lucas. Martim. Veiga. Ele abre lá para o Lucas. A gente domina. Bola para o Veiga. Jogadaça. Walter de novo, cara. Ih. O juiz está marcando pênalti. O juiz marca pênalti para o Palmeiras. É a nossa chance. Caraca. Que miguezão, hein, rapaziada. Sorte que não tem o Varek, não. Não achei pênalti. A gente tem a chance de fazer o gol de empate. E é o nosso primeiro pênalti no Palmeiras, pô. Lá vai ele. Vai no jeitinho. E toma, Walter. Rega essa agora. O Palmeiras empata com ele. Que pancada, hein. Que pancada, velho. Olha lá. O Walter só ficou no meio. O Palmeiras já rouba a bola. Lucas. Ficando o Marcos Rocha. Que bola para o Veiga. Walter está jogando demais. Já fez umas, sei lá, quatro defesas difíceis no mínimo. Canteio. Cruzamento. Martins sempre é perigoso. Marlon não deixa. Fica no Lucas essa bola. Ele leva na linha de fundo. Faz o cruzamento para trás. Martins. Foi um pouquinho alta para ele, mano. Foi um pouquinho alta para ele. Ele fica desesperado. Para o Martins. Ficou levar a falta. Falta no Martins. A gente tem a chance de fazer um golzinho de falta, né. Vai ele. Acho que foi fraco. A batida. Quase. Walter faz mais uma boa defesa, né. Está pegando muito. Ele foi bem, cara. Estava atento. Salva o Walter mais uma vez. Mas, Walter. Quero ver você salvar essa do Martins agora. Cruzamento. Lá vai o Martins. Marlon salva. Boa, Rony. Ficou. Bola nossa, hein. Escapa aqui no meio de dois. Ficou no Veiga. Marcos Rocha. Cruzou. Lucas. Opa. Opa. Caiu sozinho ali, velho. Nossa. Vai sobrar com a gente. Domina. Boa. Espara na frente. Segura. Opa. Segue o jogo. Giz de vantagem. Palmeiras continuou. Moreno. Volta no Lucas. Abriu lá no Rocha. Não foi. Marcos Rocha não foi. Agora ele foi. E aí o cara vai ganhar cartão amarelo, né. Porque ela é chegada. No Lucas ali. Boa recuperação. Boa bola do Zé Rafael para o Lucas. Ele invade a área. É ele, o Walter. Tocou. Para fazer. Arthur. Ah, lá dentro. E o Palmeiras vira. O Zé Rafael de novo, hein. Entrou de novo bem. Faz um bonito passe. E aí o Lucas também ajeita para o Arthur chegar ali fuzilando para o gol. O Palmeiras tem um elenco muito forte, mano. Na vida real o Arthur saiu, né. Aqui ele continua com a gente e ajudando. Arthur. Lucas de calcanhar. Tentou ali um passe meio diferente. Se acerta, ia ser lindo. Final de jogo. 2x1 para o Palmeiras. O suficiente, né. Poderia ter sido sem zoeira. 4x5x1 se não fosse o Walter. Mas 2x1 tá bom. 3 pontos veio aí do mesmo jeito. Olha isso, mano. 11 finalizações contra 3, né. Foi uma massa. A gente sai com nota 10. Agora a gente vai pegar o Fluminense, mas vamos continuar no próximo vídeo. E detalhe, né. A gente pode virar líder do Brasileirão. A gente tá um pontinho atrás do Inter. Se o Inter empatar e a gente vencer, ou o Inter perder, a gente vai passar eles. Então fica ligado, hein. Tamo junto e até mais.